Salve Itapera, chão dos sonhos meus, berço da cultura, da fé e da prosperidade. Em sua bandeira carrega seus maiores legados, Deus, trabalho e perseverança. Este ano comemora 66 anos de emancipação político-administrativa. São 66 anos de crescimento constante, que colocou o município como cidade-modelo e referência para tantas outras cidades do Rio Grande do Sul. Com aproximadamente 10.448 habitantes, Tapera está localizada a 284 quilômetros da capital do estado, no Planalto Médio, micro-região do Alto Jacuí. É uma das cidades que integram a região turística Rota das Terras Encantadas, exuberante por suas belas paisagens naturais, históricas, gastronômicas e a hospitalidade do seu povo. Devido à miscigenação dos povos que a colonizaram, Tapera carrega o título de cidade-cultura. E na busca de manter viva a história e o legado do seu povo, são oferecidos diversos tipos de oficinas culturais no contraturno escolar para todos os alunos da rede de ensino. E falando em ensino, na educação município atingiu números relevantes no Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, mostrando a evolução da educação municipal e a competência dos profissionais de ensino. A administração municipal tem como prioridade o bem-estar das pessoas, de modo que muito tem se investido na infraestrutura da cidade, através de diversas obras em todos os setores. Bem como em atividades de assistência social, aonde inúmeras famílias são assistidas de perto e recebem um atendimento todo especial, conforme a sua realidade de vida. Na saúde, o município tem excelentes índices, promovendo Tapera como uma das cidades com o melhor atendimento e excelência nesta área. Cidade limpa, moderna, desenvolvida, povo alegre, povo que se orgulha de suas glórias. Parabéns Tapera, pelos 66 anos de histórias. Tapera, viva este lugar! F-Viva este lugar! Aще meu destino, noواpe o conhecimento do país. Tuve, dous 6 anos de histórias. Entende do time. tudo, o mês deixe Gegen logo, o demokratão,